Oh 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 oh.. Jesus pra dançar o funk de Jesus tem que se entregar pra esse homem de luz de corpo, alma e coração Mas tem que ser de verdade, meus irmãos Nada de querer descer até o chão Pois não é isso que Jesus quer de nós, não Mas sim, simplesmente batendo na palma da mão E a ponta dos pés no chão Nada de querer ir até o chão Pois não é isso que Jesus quer de nós, não Mas sim, simplesmente batendo na palma da mão E a ponta dos pés no chão Oh, 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 Jesus Jesus Oh, 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 Jesus Oh, 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 Jesus Oh, 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 Oh Jesus Louvado seja o nome de Jesus para sempre, seja louvado. Amém. Obrigado.